Olá, olá! Sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Hoje temos aqui um Cozinha Comigo. Foi um dos vídeos do mês passado que vocês mais gostaram, por isso eu decidi partilhar novamente um vídeo de receitas com vocês. Neste caso, vamos estar aqui a fazer uma receita de pequeno almoço, uma receita de almoço e de jantar, que espero que vos inspire imenso para as vossas receitas no dia-a-dia. Vamos começar o dia por fazer panquecas de banana. O Noah tem estado viciado em panquecas de banana. Estas vão ser de panquecas de banana e alfarroba. E foi a primeira vez que eu fiz com alfarroba. Estava assim um bocadinho receosa que o Noah não gostasse, mas ele na realidade adorou e eu também. Fica mesmo, mesmo muito bom. Às vezes substituo também alfarroba por cenoura, já fiz com courgette também, já fiz com canela. Enfim, esta base que eu estou aqui a preparar de banana, ovos, farinha e iogurte, depois dá para vocês fazerem com outros sabores ou também colocar fruta, outras frutas. Também já coloquei mirtilos congelados, que fica muito bom. Por isso é uma receita muito versátil, que vocês podem mudar sempre. É uma receita também, neste caso eu estou a usar aqui iogurte natural normal, mas vocês podem tornar esta receita um bocadinho mais proteica. Se quiserem usar skir ou se quiserem usar iogurte grego. Portanto, pode ser também transformado numa receita de panquecas que seja proteica. Vou preparar quantidade para 4 dias de panquecas. Eu normalmente como 3 panquecas, o Noho como 2 ou 3, às vezes tem dias em que como 3. E eu tento fazer uma quantidade que dê para vários dias, para não ter que estar constantemente a fazer panquecas. Depois, guardo no frigorífico durante 4 dias, no máximo, e aqueço na torradeira no dia a seguir, ou nos dias a seguir. Aqueço sempre as minhas panquecas na torradeira e fica muito bom. Se ainda não sabem deste truque, experimentem, porque eu quando descobri que podia aquecer as minhas panquecas na torradeira, em vez de ser no microondas ou dias de comer frias, foi mesmo um game changer para mim. Estou a usar aqui também farinha de aveia, farinha integral de aveia, e uso também farinha de trigo normal. Porque acho que as panquecas ficam um bocadinho mais fofas quando eu coloco farinha de trigo, e não só farinha de aveia. Eu gosto de usar esta farinha de aveia, porque ela tem uma boa quantidade de ferro, que para as crianças que estão em introdução alimentar, que é o caso do Noha, é super importante. Eu poderia estar aqui a explicar os motivos, mas não vou estar aqui a aprofundar-me. E estou a acrescentar meia colher de sopa também de farinha de alfarroba. Eu gostava de ter acrescentado mais, sinceramente, mas estava assim com um bocadinho de receio, como vos disse, de o Noha não gostar. Então, pôs só meia colher para ver se ele gostava de comer ou gostava do sabor da alfarroba. E depois, se calhar daqui a mais umas semanas, acrescento uma colher, depois acrescento duas, e vou assim testando com ele para ver o nível de tolerância dele ao sabor da alfarroba. Mas ele gostou bastante, e eu também gostei bastante. Ficou assim com um sabor subtil, mas acho que poderia ter ficado um bocadinho... Se tivéssemos colocado um bocadinho mais, não teríamos perdido nada. Eu também gosto de untar a minha frigideira com manteiga, porque as panquecas ficam com um aspecto mais douradinho, que já vos vou mostrar a seguir. E também porque o sabor... Eu gosto mais do sabor da manteiga do que propriamente do óleo de coco. Também gosto bastante do óleo de coco, e tem uma vantagem, porque o óleo de coco, nós podemos ter a temperatura um bocadinho mais alta, que não fica torrado. O óleo de coco tolera temperaturas mais altas. Então, para fazer com manteiga, eu demoro mais tempo, que é para não torrar a manteiga e ficar com aquele sabor de manteiga torrada, sabem? Então, pronto. Tem aqui vantagens e desvantagens. Eu gosto mais do sabor com manteiga, e por isso faço com manteiga. De vez em quando, também faço com óleo de coco. Também fica bom. Em termos de sabor, também vai ficar diferente. Testem e vejam o que é que vocês gostam mais de manteiga, ou se gostam mais de óleo de coco. Para mim, são as duas opções ideais para fazer panquecas. Também fiz algumas panquecas com pepitas de chocolate. Para mim, não para o nó, porque eu ainda não comeu chocolate, mas também gosto bastante. Estou a adicionar por cima da massa. Não é, propriamente assim, a minha forma favorita. Eu gostava de ter incorporado na massa, mas pronto. Foi o que foi possível. E o pequeno almoço estava pronto para ser comido. E agora está na hora do nosso almoço. Eu vou fazer pão de iogurte. Eu já experimentei uma vez aqui com vocês no canal, já há uns anos atrás, fazer pão de iogurte. Foi a primeira vez que eu fiz pão de iogurte. E aquilo surpreendeu-me, porque eu nunca pensei que ficasse tão bom. Entretanto, deixei de fazer. E agora, recentemente, vi no Instagram da Andrea, da Cozinha Quanto Basta. Se vocês não seguem, façam questão de seguir, porque ela tem imensas receitas deliciosas mesmo. A pessoa olha para aquele Instagram e fica a babar-se mesmo com aquele feed. E ela tinha lá uma receita, acho que era de massa de pizza com iogurte. E eu lembrei que podia fazer pão de iogurte outra vez. Então usei a receita dela. E estou aqui a adaptar um bocadinho também, porque normalmente quando eu faço esta receita, preciso de colocar um bocadinho mais de farinha. E conforme vou misturando, vou colocando cada vez mais farinha. Porque como podem ver, não sei se vocês conseguem perceber, mas a massa fica bastante colada, fica bastante úmida por causa do iogurte. Então tenho que colocar assim um bocadinho mais de farinha, conforme vou amassando, até perceber que realmente a massa já não se está a colar às mãos. Mas pronto, vocês também vão ter as receitas todas aqui abaixo na descrição. E eu vou dizer exatamente como é que eu fiz. E também podem ver aqui no vídeo. Coloquei primeiro naquela forma vermelha para ir à airfryer este pão. Mas depois lembrei que podia pôr também um hambúrguer dentro da airfryer. Então mudei para outra forma maior. Coloquei o hambúrguer e coloquei o pão na airfryer cerca de 15 minutos, mais ou menos, a 200 graus. E acabei mais 5 minutos o hambúrguer, que ainda não estava feito. Depois de já estar tudo preparado, é só então montarmos o nosso hambúrguer. Aqui o pão podia ter ficado um bocadinho mais largo. Eu fiz o pão um bocadinho pequenino. Mas pronto, foi o possível. E como podem ver aqui a textura, só de ver já estou aqui a babar, porque é mesmo, é mesmo muito bom. Pus alface no meu hambúrguer. Pus bastante alface. Eu gosto bastante dos vegetais no meu hambúrguer. Acho que fica muito bom. Depois pus o hambúrguer por cima. Eu estou a usar hambúrguer congelado 100% de vaca, do Pingo Doce. São muito bons. Eu adoro estes hambúrgueres. Depois também coloquei tomate. Pus um bocadinho de rúcula. Ou um bocadão de rúcula. Se calhar acho que foi um bocadão de rúcula. E eu gosto também de colocar um bocadinho de mostarda na parte superior do pão. Vocês podem colocar um molho de iogurte. Enfim, um molho que vocês gostarem mais. Também depois é que eu vou propor um bocadinho de ketchup. Também ficou muito bom. E chegou aqui a hora do nosso jantar. Para o jantar eu vou fazer um estufado de pescada com batatas. Eu já não fazia um estufado destes há imenso tempo. E não é uma coisa que eu faça muitas vezes. Mas eu já tinha comprado pescada em promoção. E estava a pensar no que é que poderia fazer. Tinha pensado em fazer um tipo, entre aspas, bacalhau com natas. Neste caso, pescada sem natas. Que eu ia usar um molho de couve-flor. Mas depois acabei por me arrepender. Porque tinha dado demasiado trabalho. Então decidi fazer aqui este estufado de pescada. E ficou bastante bom. Não é a minha receita favorita. Vou fechar muito sincera. Mas é uma ótima receita para aqueles dias. Que nós precisamos de algo rápido. Que não queremos pensar muito. Que, enfim, pode ser feito só num tacho. Que não queremos ter muita louça para lavar. Que foi o caso deste dia. Eu queria despachar esta pescada. E queria mesmo demorar pouco tempo a preparar as coisas. Porque estou assim numa fase mais ocupada da minha vida. Então esta receita é ótima para essas alturas. Como podem ver, é só pôr tudo dentro de um tacho. Eu gosto também de colocar um bocadinho de massa de tomate. Fica um bocadinho mais doce do que só colocar tomate. Também às vezes faço só com tomate. Neste caso, pôs um bocadinho de massa de tomate também porque o Nua ia comer. Depois é só temperar com sal. Colocar água e azeite também. E tapar e deixar furver. Como podem ver, é uma receita tão simples e tão fácil. Eu ia acabar esta receita. E acabei esta receita nesta altura em que estou a pôr a água. Já se tinha passado umas horas. Já tinha ido buscar o Nua. Então foi só mesmo cobrir aquilo que tinha no tacho com água. Deixar furver. Ao final do dia, eu gosto sempre de ter música enquanto estou a fazer o jantar. E o Nua também adora. Ele agora aprendeu a dançar. Então dançamos os dois em conjunto. Com a distração. Existiu aqui um pequeno problema. Que foi o molho sair para fora. Parte do molho sair para fora. Mas pronto. Já temos aqui o nosso jantar feito. Eu deixo sempre o molho reduzir pelo menos até meio do tacho. Para ficar assim com o molho mais espesso. E ficar as coisas mais apuradas. E também gosto bastante de triturar a batata com um garfo. E também comemos brócolos neste caso que já tinha pronto do dia anterior. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que vos tenha inspirado também para as vossas receitas dia a dia.